Santiago do Norte é distrito? Distrito. Santiago do Norte vai virar município, né? Eu sei que vocês têm aí um monte de matéria pancada, eu preciso de uma satisfação. Agora há pouco nós estávamos ao vivo somente na live, na transmissão do Facebook, e o Arthur estava bastante no veneno e pudera, né? Nós falamos nos problemas anteriores aí de uma emenda que já foi paga no valor de 700 mil reais para o distrito de Santiago construir uma fábrica de laticínio e transformá-lo numa cooperativa. Aqui o Arthur já destrinchou de uma forma muito inteligente várias emendas de alguns deputados estaduais repassados e pagos já para a cooperativa mistra Agropecuária Santiago do Norte, a Comaçã. O que ocorre é que não foi construído sequer um tijolo, não foi construído sequer uma pá de cal dessa cooperativa. E desde ontem o Arthur Garcia insistentemente está pedindo algum cooperado, algum presidente dessa cooperativa que mandasse para a gente aí sequer um tijolo dessa obra. Não conseguiu, né? Não. Não tem a obra, né? Nada, nada. Nem um tijolo, uma areia, nada. Naquele dia eu fiz o contato com o Lucian, que é o diretor da Comaçã. O Lucian também conversou comigo pelo WhatsApp, me passou algumas informações, mas depois cessou, não passou mais nada. Só que aí na sequência, na mesma data, quem fez o contato comigo foi o seu Odair Nicoloud, que é o Caçula, que é apelidado assim lá na região. O seu Caçula é aquele senhor que apareceu mostrando aqueles resfriadores de leite, que tinha recebido e que iria receber as emendas parlamentares. Me lembro. E aí o seu Caçula fez aquele contato comigo no mesmo dia, querendo saber o que estava acontecendo, o que eu precisava e quem eu era. E aí eu passei para ele a informação e passei também o link daquele material que divulgamos. A partir dali ele não teve mais retorno comigo, né? Não passou mais informações. Aí hoje, pela manhã, ele me passou um documento, que é um termo de sessão do veículo do INDEA que a cooperativa estava usando. O INDEA acabou cedendo para a cooperativa. Não tem nada irregular que está ok. Não tem. E aí me passou também uma nota referente à questão da emenda parlamentar, explicando os motivos. Aí, Pop, na sequência eu falei para ele o seguinte, eu pedi, olha, seu Odair, então me encaminha um extrato bancário desse recurso que o senhor alega que ainda está em poder, que o senhor não realizou ainda nenhum serviço com ele. Porque os quase 700 mil reais de emenda parlamentar já foi toda ela paga. Exatamente. O último depósito foi pago em dezembro. É isso, né? Exatamente. No dia 1º de dezembro do ano passado. Isso. Os outros foram todos em outubro, no dia 27. E aí, Pop, vamos até colocar aqui para dar transparência, o primeiro documento que foi o termo de sessão do veículo, que é do INDEA. Pode mudar para mim aqui, produção, por gentileza, está aqui. Esse é o termo de sessão de uso de bens, passando do INDEA para a cooperativa. Pode abaixar até o final aqui. Esse termo de sessão foi feito até o final. A cooperativa, ela não tem um tijolo erguido, mas já tem uma caminhonete trabalhando que foi cedida para ela. Exatamente. Pode abaixar mais aqui. A data, 4 de março de 2020, assinado, Odair José Nicolode, que é presidente da ComaSan. Odir, perdão. Odir? Mas, é, é. Falam Odir e Odir, mas ninguém... Uma hora fala Odir, depois fala que é Odair, então vamos tratar como Odir. Desculpa, Arthur. Só ali que estava escrito. É, vamos falar como está Odir. Seu Odir José Nicolode, presidente da ComaSan. Aí, Pop, nós temos o próximo, que é o documento onde ele esclarece o que ocorreu com a emenda parlamentar. Certo. Eu vou ler trechos aqui, pode até encher a tela para a nossa audiência entender um pouquinho. Você vai resumir, obviamente, né? Exatamente. Ali diz, a cooperativa mista, que é a ComaSan, situada no município de Paranatinga, diz sobre as emendas parlamentares que recebeu dos deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Janaína Riva e Carlos Avalone, equivalente ao valor de R$ 663 mil. Correto. Aí diz ainda, Pop, aqui, ó, que a ComaSan possui diversas cadeias produtivas, serviços realizados. Aí, aqui, logo abaixo, diz, ó, pode abaixar mais um pouquinho. Ó, ó, de forma excelente pela equipe técnica, secretaria de resultado da aprovação do projeto apresentado diante disso, foi formalizado e assinado e publicado no Diário Oficial o termo de fomento no dia 22 do 12 de 2021 e concedido o pagamento em conta no mesmo ano e no mesmo mês. Certo. Dois dias depois. Tendo em vista que no mês de dezembro, janeiro e fevereiro de março deste ano, enfrentamos um período intenso de chuvas, totalmente inadequado para a construção de obras de alvenaria e cooperativa, optou para dar início às obras de construção somente no mês de abril deste ano. A obra começou em abril, então. Exatamente. Entendi, entendi. Porém, neste momento, foi constatado uma defasagem, ou seja, um desequilíbrio financeiro, acima de 30% dos preços orçados na época da realização do projeto. Ah, vai precisar de mais dinheiro. Provavelmente. Em vista disso, procuramos a orientação da Secretaria de Agricultura da Família, que, por sua vez, recomendou a representação do projeto e das planilhas orçamentárias, solicitando a reeducação do projeto para que seja possível seguir a implantação do mini-laticínio. Ah, vai ter mais dinheiro. Eles querem isso. Então, até hoje, mesmo com quase 700 mil reais, já está na conta da cooperativa. Eu não sei se está, porque é o seguinte, eu pedi para o seu Odair o extrato bancário. E não veio? Não, ele disse que não pode passar. Por que o dinheiro é público? Eu perguntei, ele falou que não. Ah, e até perguntei, ele disse que era uma empresa privada. Como que uma empresa privada vai repassar informações bancárias? Não, espera aí. Os 700 mil reais, ou quase 700 mil reais de emenda parlamentar, já está na conta da cooperativa. Sim, ele confirmou. E esse dinheiro era para a construção de uma fábrica de laticínio. Exatamente. Não construíram até agora nada. Nada. E condicionaram que foi porque da chuva. Exatamente. E a chuva passou e seria erguida a partir de abril. E até agora nada. Abril chegou e precisa de mais dinheiro. Imagina. E agora você perguntou a alguém que seria um cooperado. É. E disse assim, esse dinheiro está na conta. Sim. Aí você disse assim, para a gente mostrar para o Estado que o dinheiro está na conta, me manda o extrato. Aí alguém disse assim, eu não tenho que dar satisfação porque é uma empresa privada. Exatamente. Então a gente encerra aqui, a não ser que envie para nós o extrato, não para satisfazer a nossa curiosidade, só para a gente demonstrar para a audiência que mais 700 mil reais de emenda parlamentar, nós não conseguimos provar para a audiência o paradeiro. 700 mil reais de emenda parlamentar foi para o distrito de Santiago do Norte para a construção de uma fábrica de laticínio, uma cooperativa. Eu peço agora nesse momento aqui, eu sei que muitos assessores dos deputados devem estar nos assistindo, assessor do deputado Dilmar Dal Bosco, assessora da deputada Janaia Riba, assessora do deputado Carlos Avalon. Nesse momento eu quero que vocês entrem em contato com o seu Odir e exijam dele essa comprovação. Não é para nós não, cadê os 663 mil 475 reais e 9 centavos? O seu Odir disse ao nosso repórter investigativo que não tem a obrigação, a cooperativa, não ele, a cooperativa não teria a obrigação de ceder o extrato bancário para que o povo pudesse ver que há um ano, quase um ano, esses 663 mil está na conta parado. Teoricamente esse dinheiro está parado há um ano, enquanto esse mesmo dinheiro poderia estar sendo utilizado em algo que teria outra prioridade. Exatamente. Olha só, pagaram 663 mil para a construção de uma fábrica de laticínio, quase um ano, não tem um tijolo erguido o dinheiro. Nós não conseguimos provar para o Estado que está na conta, porque alguém ou um cooperado não mandou o extrato e disse que não tem a obrigação de provar. Então só para que a senhora entenda e a gente encerre aqui, 663 mil vai para um ano que está parado numa conta e não foi erguido um tijolo até agora. Essa mesma quantia poderia já ter sido utilizada para comprar maca, remédio e outras prioridades aí no teu bairro. E eu ainda falei para ele, né, Popo? Falei, olha, então se o senhor não pode me fornecer, se o Ministério Público do Estado puder solicitar, o senhor iria fornecer o extrato para provar? Eu falei, olha, segunda-feira eu vou fazer questão de ir até o Ministério Público, entregar até o Dr. Mauro Zaki. Ele falou que é amigo do Dr. Mauro Zaki, né? Então eu até estranhei esse tipo de amizade que ele vai ter com o Dr. Mauro Zaki. E aí, Popo, o que vai acontecer é o seguinte, eu tenho aqui um print, eu estou recebendo muitas mensagens de moradores da região. Eu vou colocar apenas uma aqui para retratar o que está acontecendo depois do que nós falamos lá na região. Ok, até para a gente colocar uma reticência, eu não disse ponto final, até uma reticência para a gente voltar nesse assunto só quando tiver o extrato desse valor na conta bancária da cooperativa ou uma foto da obra iniciada. O que é isso, Arthur? É a mensagem que eu recebi, diz ali, Popo. Bom dia, sou morador daqui de Santiago do Norte, onde você fez a matéria sobre o laticínio, que não foi feito. Pois bem, assim que a matéria explodiu nas redes sociais, o povo está sendo ameaçado de despejo das suas casas e corte de água. Gostaria muito que você viesse aqui fazer uma investigação, pois tem muita sujeira debaixo do tapete, que você vai se surpreender. Ele se acha o faraó do Egito. Nós somos refém dessa família. Voltaremos no assunto, assim que o extrato ou alguém responsável quiser explicar para o estado aonde foi parar quase 700 mil reais.